No mundo eu nasci, mas daqui eu não sou Tenho a missão e em breve irei morar com meu Senhor Aquele que nasceu de Deus, não olha para trás Tenho o DNA e tem os traços do seu Pai Não posso aceitar dizer que sou filho de Deus E viver como um órfão que o Pai não conheceu Hoje o maior milagre eu quero receber Meu Pai me faz de Ti nascer Eu quero nascer de Ti, ser filho Teu E todos que olharem pra mim, beijar o rosto de Deus E por onde eu passar, Teu perfume exalar Eu quero nascer de Ti, ser filho de Deus Quero Te glorificar e mesmo sem eu falar Quem olhar pra mim, que possa dizer Que eu sou teu filho Não posso aceitar dizer que sou filho de Deus E viver como um órfão que o Pai não conheceu Hoje o maior milagre eu quero receber Meu Pai me faz de Ti nascer Eu quero nascer de Ti, ser filho Teu E por onde eu passar, Teu perfume exalar Eu quero nascer de Ti, ser filho de Deus Quero Te glorificar e mesmo sem eu falar Quem olhar pra mim, que possa dizer Que eu sou teu filho Que eu sou teu filho Eu sou seu filho Que eu sou teu filho Que eu sou teu filho Eu sou teu filho E aí